A junção de forças Casal, Sedete, Seminfra, ela vem para trazer um melhor conforto. Nós vamos buscar fazer uma varredura completa nas nossas redes de drenagem, de esgotamento sanitário, aqui na Bacia da Paz do Sara, que tem trazido, de certa forma, um desconforto para a população, para aqueles que vivem aqui e para aqueles que usufruem das nossas praias. E pensando dessa maneira, nós apresentamos essa proposta no Conselho de Proteção do Meio Ambiente, do município, e levamos ao presidente da Casal, que prontamente acolheu, e hoje, no primeiro dia útil do ano, procedimentos que a gente faz com rotina, só que de maneira separada, e ficava aquele clima de é da Casal, é do município, é da Casal, é do município, e perdia a população como um todo. Agora é de todos, né? Agora é um problema de todos, não tenho dúvida, todos moram na cidade, ninguém quer ver isso. O que a gente quer, na verdade, é coibir essas ligações, cada vez maiores o número de ligações, parece que quanto mais as pessoas têm informação, mais elas insistem em transgredir, talvez apostando na impunidade. O objetivo, como eu disse, não é apenas punir aquele que está fazendo errado, mas é beneficiar o que faz tudo certo. Essa operação rede limpa, ela está significando uma nova etapa nesse cuidar das redes de águas pluviais, das redes de esgoto da cidade de Maceió. A Prefeitura sempre cuidou das suas galerias, a Casal sempre cuidou das suas redes coletoras de esgoto. É bom lembrar que elas não se misturam em momento nenhum, tá certo? Por quê? Porque no Brasil se usa o sistema de separação absoluta, que não permite essa interligação. Mas existem as ligações clandestinas, existem, às vezes, são casos excepcionais, mas existem de rede coletora de esgoto que atravessa um poço de visita de águas pluviais e essa rede pode romper. E tudo isso aí contribui para que chegue esgoto, principalmente nas praias, tirando a bauneabilidade das praias. Então, lógico que isso é um problema que sempre preocupou muito a Prefeitura de Maceió, mas o governo do Estado também é consciente da necessidade de dar a sua contribuição para reverter esse problema.